Oi pessoal, tudo bem? Vou lá para mais questões, raciocínio lógico, parte de sequência numérica, questão do concurso 2022, tá? Para advogado, questão aqui, muito fácil, não pode arrumar uma questão dessa em concurso para advogado. Bora lá! Segue a sequência numérica, segue 6, 10, 20, 24, 48, 52, A, B. Mantendo-se a regra da sequência, tem um padrão lógico aí, o valor de A mais B é igual a, que é achar a soma do A com B. O primeiro passo é achar quanto A, qual o valor do A, depois o valor do B e soma os dois, beleza? Vamos soltar uma sequência, temos que observar o que está acontecendo aqui nesta sequência. Do 6 para o 10, eu sei que aumentou quanto? Não foi mais 4? Aumentou 4, ok. Só que do 10 para o 20, teve o dobro em 2 vezes, então dobrou aqui, então aqui já foi vezes 2. Do 20 para o 24, aumentou 4, opa, está repetindo o padrão, mais 4. Do 24 para o 48, não dobrou? 2 vezes 2, opa, já sei o padrão nisso, mais 4 vezes 2, mais 4 vezes 2, é esse aí o padrão da sequência. 48 para o 52 foi mais 4, então esse aqui, né, é o dobro nisso, então é vezes 2. 2 vezes 52, já sei o A, 2 vezes 52, dá 104. Depois soma, né, isso aqui é vezes 2, então aqui é mais 4. Então esse B aqui vai ser 104 com mais 4, vai dar 108. Pronto, já sei quanto é o A quanto é o B, eu sei quanto é a soma deles. Então 104, que é o A, mais o B, que é 108, vai dar 212. 212, em cabarito, letra B, tá? Questão aqui boa, nível aí fácil, né, não pode errar. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dúvidas, deixem nos comentários, forte abraço, até mais.